A vida sexual do sapo depende da descoberta da piscina perfeita ou anachirusca noro e pode acasar lá que nem um louco durante duas semanas todos os anos. Esse frenesi ocorre apenas no final da primavera e apenas em prados úmidos, em altitudes superiores a 1500 metros, na Serra Nevada, na Califórnia, é o ar. O macho guarda numa poça, emitindo um som vibratório. Atraída pela vocalização de acasalamento, canorus, aliás, significa melodioso. A fêmea entra na água e submete-se aos seus avanços. Se a piscina for adequada, os sapos têm especificações rigorosas para o local onde se reproduzem e onde depositam os ovos, confirma a Gestina Liang, ecologista do Serviço Floristal do Zauá. Durante seis anos, Gestina e os colegas monitorizaram 143 piscinas em 19 prados distribuídos pelo território desta espécie. Os sapos procuram poças que possam sustentar vida a partir da primavera quando os ovos são depositados e até o final do verão quando os girinos eclodem. Ao identificarem as poças ocupadas, os investigadores descobriram que as diferenças de condições entre elas eram, por vezes, quase ínfimas. Os sapos escolheram poças mais amplas, com mais área, com água mais quente, uma temperatura média de 21,7 graus Celsius a 24,8 graus Celsius, e maior profundidade. Embora essa profundidade tivesse apenas o diâmetro equivalente a um lápis de carvão. Para acasalar, o macho agarra-se às costas da fêmea, embora ela tenha a palavra final sobre onde depositar os ovos e possa deslocar-se com ele às costas até ter escolhido esse local, explica a bióloga. Assim que liberta os ovos e depois de um macho os fertilizar, a fêmea vai-se embora. O macho volta a emitir a vocalização amorosa. O Anachirus canurus está classificado como ameaçado e os seus efetivos estão em quebra. Os cientistas acreditam que a quitridiomicose anfibia é uma das responsáveis por esse declínio. Mas as alterações climáticas também podem contribuir para que algumas poças sequem antes de os girinos amadurecerem. A espécie está no fio da navalha, diz Cristina. Pequenas mudanças nas condições ambientais podem ter efeitos potencialmente graves. A espécie está no fio da navalha, diz Cristina. A espécie está no fio da navalha, diz Cristina.